Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha que lindeza. Não está focando direito, mas é laranja a cor dessa flor. É uma epícia ou tapete de rainha, não sei como que você conhece aí aonde você mora na sua região. A gente que chama também de planta da amizade, lacinho do amor. Também é conhecida como tapete de rainha, porque embora muita gente cultive como pendente, ela é uma planta rasteira, ou seja, de chão. Você plantar embaixo de uma árvore, num pneu, ela se espalha, ela ama espaço para se espalhar. Essa aqui é uma epícia, com a identificação de epícia iracema. Eu acho ela um pouquinho de difícil cultivo, um pouquinho difícil de encontrar também. As folhas se parecem com a epícia mais comum de flores vermelhas. Eu tenho a de flores vermelhas também, com essa folha aqui. Então é bem fácil de você confundir, se não colocar uma identificação. Depois eu posso mostrar para vocês as folhas iguais, com flores vermelhas. Essa aqui eu quase perdi, ela estava numa bancada que caiu. E eu fui ver bem depois, então sobraram apenas toquinhos assim. Vários toquinhos assim. Eu peguei o toquinho, coloquei numa estufa de garrafa pet. E brotaram. Mas não foi de um dia para o outro não, gente. Ela ficou na estufa por uns nove meses. Olha, essas folhas secas assim, ó, tem que tirar. Tá? Isso aqui, a coxonilha adora. Vou fazer uma limpeza. Ela está plantada numa jardineira, justamente para que se espalhe. É a primeira floração, na verdade não, segunda, né? A primeira tem essa aqui, ó, esse botãozinho aqui que já secou. E agora deu essas duas flores após o acidente e após eu tirar da estufa. Então, é a primeira vez que ela floresce em um ano e meio. Eu já tenho que colocar aqui, fazer uma reposição de substrato com um adubo. Tá vendo? Você vai regando, o substrato vai descendo. Desculpe aí o barulho. Eu moro às margens da rodovia. E aqui próximo tem o parque de exposições da cidade, que está em festa desde ontem. Shows durante a noite e durante o dia, exposições e alguns showzinhos. Por isso a barulheira de som. Eu acho que também tem dela amarela com a mesma folha, mas eu não tenho, tá? Então, depois eu mostro pra vocês a vermelha. De flores vermelhas com folhas iguais. A esta daqui. Terminar o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!